Oração para obter a saúde, escrita pelo bem-aventurado Thiago Alberione, fundador da Família Paulina. Ó Divino Espírito Santo, Criador e Renovador de todas as coisas, vida da minha vida, adoro-vos, agradeço-vos e amo-vos com Maria, a Virgem Santíssima. Vós, que dais a vida e vivificais o universo inteiro, conservai em mim a saúde, libertai-me das minhas doenças e de todos os males que me incidiam. Ajudado pela vossa graça, prometo usar sempre todas as minhas forças para a glória de Deus, para o bem da minha alma e para servir os irmãos. Peço-vos ainda que ilumineis com os dons da ciência e da inteligência todos os médicos e todo o pessoal da saúde, para que conheçam as verdadeiras causas dos males que incidiam e ameaçam a vida, e possam descobrir e aplicar os remédios mais eficazes para defender e curar. Ó Virgem Santíssima, Mãe da vida e saúde dos enfermos, a vós confio esta humilde oração. Vós, Mãe de Deus e Nossa Mãe, dignai-vos confirmá-la com a vossa poderosa intercessão. Amém. Bem-aventurado, Thiago Alberione. Rogai por nós.